Sai daqui! Sai da minha cama! Sai da minha cama! Agora você não tá ouvindo o que tá ajudando a sua vagabunda! Você tá nervosa! Você tá nervosa! Você tá nervosa! Você tá nervosa! Para! Para! Se controla! São falso! Chega, mãe! Vai! Lága! Lága! Mas o que é isso? Meu Deus! Mas... Roa! Roa! Vagabunda! Calma, Júlia! Calma! Se controla, Júlia! Júlia! Se controla!